Música Querido e amado povo de Deus, neste Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Santuário da Santa Echagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos celebrando e a graça de Deus é celebrar num só dia, todos os santos. Inclusive quem fez uma dívida para pagar dia de São, nunca eis que chegou o vosso dia, dia de pagar. Pois é, dia de todos os santos. E por que a igreja reúne? Na nossa cultura, e nós temos que, de forma muito clara, compreender essa festa. É muito interessante a gente entender por quê? Porque o Evangelho, o chamado discurso, o Evangelho das bem-aventuranças, termina assim. Alegrai-vos e exultai. Porque será grande a vossa recompensa nos céus. Porque será grande a vossa recompensa nos céus. Quando Jesus começa o Pai Nosso, Pai Nosso que está no céu. Jesus contou em Mateus, durante todo o ano, com que irei comparar o reino do céu. Nós acreditamos, pelo menos eu acredito, na Santíssima Trindade. Mas acreditamos que além da Santíssima Trindade, no céu, que Nossa Senhora foi assunta aos céus. Bom, chega de fazer essa palavra. Só que eu quero explicar porquê. Perguntas aparecem de todo gênero. E quero aproveitar para tirar muitas dúvidas. Para quem já sabe, que seja uma reafirmação da sua fé. Para aqueles que não sabem, esclarecimento. Para aqueles que duvidam, uma provocação. Escuto pessoas dizerem, Padre, existe céu, inferno, purgatório? Outra pergunta recorrente. É verdade que o céu e o inferno é aqui? É verdade que o céu é lá em cima? O inferno é fogo lá embaixo? Pois é, a igreja é muito clara nesse assunto. Não posso dizer, eu nunca fui, por isso não sei. A nosso conhecimento não é empírico. Eu não preciso colocar a mão no fogo, para saber. Alguém duvida que queima? Quem acha que queima? Diga eu, eu. Quem não acha, vem pôr a mão. Eu desafio, por favor, faça o teste. E nem por isso todo mundo já se queimou. Mas nós sabemos, que se pôr a mão, queima, arde. Então, eu não preciso ter cachumba, para ser um médico, para tratar cachumba. Eu não preciso, ter passado pela experiência, para saber que aquela experiência é boa ou ruim. Eu posso, e aí está a sabedoria de provérbios, aprender a partir do que os outros me ensinam. Um inteligente não, um sábio aprende. Dito isto, ninguém foi para o céu e voltou. Mas a Sagrada Escritura, nos dá certos elementos, para podermos compreender o céu, o inferno e o purgatório. E me atenho a isso, uma vez, que essa doutrina, me parece, esquecida e às vezes, questionada. E aqui falo como igreja, por favor. Falo como padre, católico, apostólico, romano. Jesus estabelece, já havia, no Antigo Testamento, o conceito de céu. Inclusive, sobre a eternidade. Não foi Jesus, que criou, a doutrina da eternidade. Jesus foi o primeiro, primogênito, a ressuscitar. Por favor, vem aqui. Se por acaso, no Antigo Testamento, havia o seguinte princípio. Esse era o princípio. Ele foi um... Eu fui um rapaz, eu ia usar você como mau, deixa eu me usar. Eu fui uma pessoa má na tua vida. Quando não se tinha o conceito de eternidade. O conceito é que Deus, não tinha a eternidade. Se vingaria, nos meus filhos e nos meus netos. Até a quinta, sexta geração. Não tem isso no Antigo Testamento? Então não tem. Tem. Então, aquela ideia que Deus se vingava. Que culpa tem o filho do que o pai fez, do neto? Conforme foi crescendo, a compreensão de Deus. Primeiro, Deus é imutável. A compreensão de Deus, que é misericordioso. Até Jesus plenamente dizer. E o conceito de eternidade. Então, Deus compreendeu-se. Terá a eternidade. Eu estou na eternidade. Então, não mais a minha desgraça passará para os filhos e netos. Mas, eu viverei a desgraça que eu criei. Ou, eu viverei o céu que eu plantei. Compreendido isso? Muito obrigado. Compreendido? Deus mudou? Não. A compreensão de Deus que foi mudando. Por isso que Jesus vai dizer diante daquele paralítico. Não foi ele nem os avós, mas para a glória de Deus. Segundo ponto da minha homilia. Sigo. Terceiro. É impressionante que Jesus estabelece um novo mandamento. Uma nova forma de viver. Novo mandamento não. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas, certamente, havia uma grande pergunta. Como ser melhor? Lembremos que era uma inquietação. Um jovem abordou, segundo o próprio Mateus, que é o evangelista do ano. Senhor, o que devo fazer para pertencer ao reino dos céus? Jesus diz, viva os mandamentos. Está bom demais. Não, Senhor. Eu quero mais. Ah, você quer mais? Venda teus bens. Não conseguiu. No próprio ser humano, em mim, em você. Nós temos essa noção de que podemos mais. O nosso DNA não nega. O meu DNA e o seu não nega. E não é do seu Antônio Manzotti, da Persília Maria. O meu DNA e o seu é de Deus. Então, às vezes adormecido. Às vezes ofuscado. Às vezes arranhado. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Portanto, as coisas do mundo não nos satisfazem. Às vezes a gente entra, se enfia no mundo. E no momento que é breve, a pessoa fica feliz. Mas depois, aquilo já não traz a felicidade. E começa uma inquietação. Eu quero algo a mais. Esse algo a mais tem nome. Viver com Deus. O nosso amado. Que eu expresso numa música. Esse céu. O que é o céu? Estar diante de Deus. Face a face. Mas padre, o céu é lá. Meus irmãos. Minhas irmãs. Nós estamos muito limitados. A tudo. A gente precisa de forma. Espaço. E tempo. Tanto que surgiu. A física quântica. Você sabe o que é. Não precisa saber. Mas quanto mais eu estudo. O que é? É uma física tão grande que ela é. Inexplicável. Aonde matéria. Matéria. Ilusão. Se misturam. Não vou adentrar nisso. Que eu ficaria muito. Abstrato. Mas acredite no que eu estou dizendo. Nós somos muito limitados. Naquilo que eu consigo ver. Naquilo que eu consigo imaginar. Por isso. Nós precisamos pensar. E isso foi dos judeus. E um resquício dos gregos. Muito forte. De Olimpo. Morada dos deuses. Que o céu. Ficaria na abóbada. Acima das estrelas. Filho. Não fala mais besteira. Que o céu não existe. O que não existe. É um lugar chamado o céu. No sentido de que. Além das nuvens. Além das estrelas. Estaria uma morada de Deus. Naquele sentido de Olimpo. Dos deuses gregos. O céu existe. Enquanto um estado. Um estado de felicidade. De encontro. De alegria da alma. Da mesma forma. O inferno. Se você pegar uma britadeira agora. E pegar uma broca. Tamanho do mundo. Aí vem Júlio Verde. Nas suas viagens no centro da terra. Não sei se leram. Eu li. Era um clássico. Você vai procurar. Você não vai achar o inferno. Por mais que lá embaixo tenha fogo. Isso é uma visão limitada. E porque é fogo. Porque uma das mortes mais horrendas. É quem morre queimado. É fogo. Porque. Se você lembrar. Quantas vezes eu vou a Jerusalém. Tem um vale. Onde todo mundo pegava o lixo. Jogava no monte. E eles ateavam fogo. E de noite. Jesus via. Por isso o vale de Gêna. É um vale de Jerusalém. É um buraco em Jerusalém. Onde todo mundo jogava seu lixo. E aquele fogo ia queimando. Ia queimando. Ia queimando. Um cheiro horrível. Por isso. Aqui nós estamos falando de comparação. Mas se a comparação não foi a melhor. Não significa que na essência não existe. O que é o inferno. Não é um lugar. Não está lá embaixo. Mas é um estado. De uma alma. Que depois de ter experimentado. Todos os sabores do mundo. E delícias do mundo. Não se contentou. E depois. Quando passar esse corpo terreno. E nós voltarmos a essência do que somos. A nossa essência. Que é amor a Deus. Porque somos do DNA dele. Nós estarmos do outro lado dessa vida. Desejosos desse Deus. E não podermos transpor. A ponte final. Por isso. Nós acreditamos que toda a religião. Toda a nossa prática religiosa. Principalmente a Sagrada Escritura. A vida. Perdão. A Eucaristia. A Sagrada Escritura. Uma recitação do terço. Uma moderação dos hábitos. Um frear dos apetites. Uma mortificação dos sentidos. Juntado com penitência. Com confissão. Toda a nossa prática. O bem que fazemos ao outro. Isso nos predispõe. A estarmos mais ligados a Deus. Já na terra. O céu é aqui? Não. O inferno é aqui? Não. Ele pode começar ou não. Para alguns. É um céu antecipado. Raramente. Raramente. Há muitos de nós que nos surpreenderemos. Agora é certo ou é certo? O que plantamos iremos colher. Se você plantou desgraça. Se você plantou intriga. Se você plantou corrupção. Se você plantou tudo o que há de mal. Aquilo que você plantou. No solo existencial da sua vida. Você colherá na eternidade. Mas e a misericórdia de Deus? Sim. Eu acredito. Mas a misericórdia de Deus. Também se manifesta. Em deixar você viver aquilo que você escolheu. Se em vida. A vida inteira você escolheu viver no inferno. O inferno permanecerá. Mas a meta de Jesus. Não é que ninguém vá para o inferno. A meta da igreja é o contrário. É que vivamos uma vida. Melhor. Mas o melhor não é só bondade. A bondade não é suficiente. É o reconhecimento de Deus. E o reconhecimento de Jesus Cristo. Só os atos bons. Não são suficientes. Da mesma fé que Tiago vai dizer. Fé sem obra não vale nada. Também ele vai dizer versículos depois. Fé. Somente. Sem obras não vale nada. Mas não quer dizer que a fé não é importante. Só as boas obras são o suficiente. Senão onde está. A redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos uma religião sem Jesus. Cuidado com os nossos termos. Se só formos pessoas de boas ações. Caímos no humanismo. Esquecemos da manifestação de Deus. Como será depois? Eu não sei dizer. Mas tenho pistas. A primeira de todas as pistas. É o próprio Jesus Cristo. Jesus. Uma vez ressuscitado. Sabia quem era Pedro? Sim ou não? Sim. Por favor. Ajude-me. Pedro. Jesus. Ressuscitado. Sabia quem era Pedro? Sim. Sabia quem era João? Sim. Sabia quem era sua mãe? Sim. Sabia quem era Maria Madalena? Sim. Eles o reconheceram? Não. Por aí. Eu tenho um elemento. Que na eternidade. Nós reconheceremos quem amamos. Mas não teremos o nosso corpo. Como diz a segunda carta. Muito bem proclamada. E para quem não prestou atenção. A carta de São João. Nós teremos um corpo glorificado. Como será? Aí sim. Eu não sei dizer. Não se trata de fantasma. Porque o próprio Jesus me dá a segunda pista. Fantasma não carrega as santas chagas. Fantasma não come. E como ele mesmo disse. Ele passou entre as portas. E comeu. Como é esse corpo glorioso. Ora filho. Coisa boa é. Porque de Deus só vem coisa boa. Então quando nós nos reunimos para celebrar todos os santos. Nós estamos no cerne da nossa fé. Acreditando que pessoas. Como um Antônio de Pádua. Santo Antônio. Uma Catarina. Lá da cidade de Sena. Nós acreditamos. Nós acreditamos. Que um Francisco que morou em Assis. Nós acreditamos. Que uma Tereza de Calcutá. Nós acreditamos. Que uma irmã Dulce da Bahia. Estiveram tão próximas de Deus. A vida inteira. Às vezes. Sendo ridicularizados pelo mundo. Mas em comunhão com Deus. Que certamente já nos antecipa. Esses são santos. E eu lhes pergunto. Para quem nos ataca. Que idolatria nisso. O que é que nós. Daquilo que nós vivemos. Que ofusca a divindade do Senhor. Se tudo que olhamos na vida dos santos. Nada mais é do que uma glória de Deus. Compreende meu irmão. E por que rezamos. Porque nós acreditamos. Que esses homens e mulheres. Que nós proclamamos santos. Estando junto de Deus. Podem interceder por nós. Pode junto de Deus. Levar a minha causa. Não que Deus não saiba. Mas é porque essa intercessão se faz. Em Deus e em mim. Quando eu peço. Um santo Antônio intercede por mim. Ele está diante de Deus intercedendo. Mas ele está dentro de mim. Me transformando. Essa é a intercessão. Por fim. Vemos culturas que vão avançando. Nunca estive numa data como essa. De finados no México. Mas sabemos que lá. Tem. A morte. Que se celebra junto com todos os santos. Vem dos Estados Unidos. O Halloween. Dia das bruxas. Mas meus irmãos. Nós não cultuamos os mortos. Nós cultuamos a vida. E se falamos dos nossos falecidos. Falamos. Para que Deus os tenha em bom lugar. A minha meta. E a sua meta é o céu. Diga isso. A minha meta. A minha meta. É o céu. É o céu. O quanto eu puder. O quanto eu puder. Anteciparei. Este céu já na terra. Este céu já na terra. Mas a minha meta. Mas a minha meta. É o céu. É o céu. Amém. Amém. Amém.